O que é isso, mano? Vai dar ruim ou vai dar bom. Ashley! Leon! Eu trouxe! Lulis! Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar. We will make sure that you follow the same thing. Stay with me, Lewis. I am a researcher. I'm hired by Sadler. He found out that I was a son. Don't talk. Lulis, don't play. Here. It should suppress the growth of the parasite. The sample. Oh, Sadler took it. You have to get it back. Lulis! Acabou, filho. Já é. LULIS! Ó, um buraquinho de seis colegadas. Foda. Remédio. Mano! A porcentagem de tiro tá boa, Zona. 71%, mano. Caramba! Tiro de elite mesmo, hein? A porcentagem de tiro tá boa, Zona. A porcentagem de tiro tá boa o que te diz. Onde eu tô, velho? E aí? Vem munição por rifle. Significa que a Ashe tá próxima. Leon, help! Agora é help, né? Quando o Saul saiu igual a retardada não era help não, né? Pior que aqui nessa parte... Pô, essa parte da snipe é horrível porque você tem que usar isso aqui, ó. Aí você, o jogo todo tá mirando aqui. Na parte que você vai usar a snipe tem que usar aqui. Pô, aí é foda, né, mano? Nossa, a bala atravessou o ferro, mano. Não, isso aí eu fiz sacanagem, velho. Só fiz sacanagem mesmo. A bala atravessou o ferro, né? A gente tinha me ligado, mano. Não, eu não sabia que ia matar ela. Pra mim ia atravessar... Ah, fiz sacanagem mesmo. Eu tava atirando a lateral ali pra atirar a calcinha dela. Porra é foda. Leon, help! Agora apareceu essa cena aí. Não tinha aparecido ela gritando antes de eu ir lá, não. Não, não, não. Como assim, velho? Como assim, velho? Não tem nada a ver isso aí. Maluco, beleza, hein? Porra. Nada a ver, mano. O jogo entendeu que eu acertei no meio. Só que eu não acertei no meio. Acertei na lateral, filho. Te obriga a usar. Help! Leon, help! Por favor, help! Help! Olha, eu vou acertar com essa arma aqui só porque eu sou abusado, mano. Pistola de longe pra você ver minha mira. Talk about near-death experience. Mata! Ashley, sai daí! O papel que não precisa usar a grada vai matar ela. Com certeza. Tem que ser na nela. Não tem que ser pra não. O papel que não precisa usar a grada vai matar ela. Oh, não tem que ser. Ho, não tem que ser. É uma e-mode. Não tem que ser. É uma e-mode. É uma e-mode! É uma e-mode. Não tem que ser. O que ela não põe mais pro canto lá, mano? Cadê você, cachorra? Caralho, eu gosto de fazer a cabeça dela, mano! Tá pegando a chave lá no chão. Caralho, agora sou eu controlando ela. Bem, essa parte aqui eu não tenho arma, mas eu tenho muito item pra pegar, então... Eu não preciso nem me procurar, posso descansar um pouco o meu braço. Só vou precisar procurar os itens. Tem um cara lá embaixo. Vou voltar aqui. Vou dar uma salvada aqui pra... sei lá. Pode salvar porque se eu... sei lá cara, a luz pode cair. Alguma coisa vai acontecer, o joinha vai travar. Eu... sei lá. Eu... sei lá. Isso vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.